Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu novo canal do YouTube para mais um vídeo. Já é o meu terceiro vídeo que eu estou a gravar e é diferente, ok? Bom, neste vídeo novo, terceiro vídeo novo, vai ser diferente, vou começar a organizar o meu terceiro vídeo aqui, para editar e tal, para pôr no YouTube essas cenas. Por favor, subscrevam-se no meu canal do YouTube, este novo, vamos a ver se as as subscritores a começarem a aparecer, porque eu já tenho este canal criado desde sábado, já passou agora dois dias que eu criei este canal novo e tal, para ter sucesso. Bom, é o seguinte, vou-vos começar aqui, é assim, é o seguinte, o meu primeiro casal é Isabel e Renato, ok? Páginas da Vida entre 2006 e 2007. Se quiser fugir. E que daqui a alguns anos, um vai mais aguentar olhar para a cara do outro. Ô Isabel, cuidado com essas minhas caras e bocas, hein? Eu fico péssima nessas fotos feitas assim sem me preparar. Pode deixar. Outro dia, a Sandra Vida sendo casada e namorar quem eu quisesse. Quem disse que eu não posso? Que não. De quanto tempo? Dois meses. Só de longe. Vai pra onde? Já nasceu. Quer carona, entra. Ei, quer ou não quer? Tudo bem, mas não precisa me deixar em casa, não. Pega um táxi no caminho. Mas quem disse que eu vou te deixar em casa? Só se você morar na mesma rua que eu. Você pretende chegar na igreja nesse carro? Não, tem problema. Não, só quero saber que eu não perdi a cena. Vai dar uma boa conta. Então, por que você tá fazendo essas fotos, hein? Porque eu sou fotógrafo. Eu vou falar de noivos. Que mamãe aqui, senhor. Posso ser assim pra assim? Delicado e gentil. A fotografia é uma arma. A minha mão não é um penduricário de luxo. Sabe que uma fotografia pode fazer? A fotografia pode... Nossa. Te vejo na igreja. Se quiser fazer... Eu tô com todas as fotos prontas pra mostrar pra vocês. Eu tava esperando que vocês chegassem na aula de mel. É, a nossa aula de mel foi muito curta. O Renato tinha trabalho aqui esperando. Tem o tempo que deu pra ficar. Posso chegar aí em 15 minutos. Ótimo, tô te esperando. Por favor. Duval, é assim, Duval. Quando você menos precisa as coisas acontecem. É assim. É que nem conta no banco. Quem é que tem crédito no banco? Quem não precisa? Você sabe o que o cara me falou quando eu falei que tava casado e ia ter filho? Falou como é que eu tive coragem de casar desempregado. Eu mandei ele pra aquele lugar. Foi embora. Tá. Posso te ligar depois, Duval? Tá, valeu. Bateu o pé firme por causa da minha gravidez. O que ele faz? Ele é fotógrafo. Fotógrafo? É, fotógrafo. Mas não é assim, fotógrafo que nem você. Aí como é que eu vou te explicar? Pois é, você fala nesse jantar há muito tempo. Mas me convidar que é bom, você me convida. É a noite, quase 20 horas da minha gravidez. A esposa tem uma foto de Renato Martins. Oi, não, me diga daqui a pouco. O outro telefone tá tocando. Beijo.